Onde eu vi um porco à noite, viu? Vamos caminhando daqui pra lá, porque é um porco perto, dá pra nós ir, nós chegar lá, né? E aqui nós vamos caminhando, porque ali na bachada foi onde eu vi esse porco. E esse porco não era muito fácil, até porque eu me aproximei a chegar perto e o porco, ele ali se transformou assim, sob uma visão. E eu tentei, era eu pular de fora e o animal por dentro cercado, me aproximei para ver de perto. Mas aí foi que ficou difícil, que desapareceu, naquele momentinho desapareceu. Mas quando nós chegar lá, nós vamos conversar bem direitinho como foi, onde veio, onde eu vinha, da casa da minha tia e vamos andando daqui pra lá, né? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí